Movendo a que espira ou sai Pequenki, corno e grau Tchututu, tchurururu I'll stay in one place Tchugutu, 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 pá Tchutu, tchutu Tchutu, tchutu Fala galera, todo mundo mais aqui quem? Falamos uma vez, será que traz mais um vídeo? Não sei se hoje é o mesmo dia da gameplay de ontem Mas eu estou aqui querendo provar que eu ainda sei jogar de P90 Que era aquele mapa, que era Trompson E eu não consegui jogar nele Então eu não conto na galera do Facebook, você que não do Facebook Pera aí, vocês já sabem essa landaia Então vamos dar gol nessa bagaça Sem rolação Então vamos ali até essa porra Vou meter bala nesse zambado E vocês vão ver como é que um deus Interage com os seus servos Eu sou um deus do mal Primeira bala, primeira bala Todo mundo já sabe que Beleza Beleza, deixa o cara escapar Mentira Mentira Beleza Um por um Mais um primeiro kill Você vê do pai Quem já assiste meu vídeo há um tempo Sabe que a primeira kill ali Sempre é do pai Se a primeira kill ali não é do pai Você já sabe que a game vai ser ruim Aí Eita porra Azedão E você já pode fechar o vídeo Se não pegar a primeira kill você já fez o vídeo É mentira cara Você pode ficar no vidinho porque eu vomitar de qualquer jeito Boqueão O cara tá entrando numa bala Cê é louco Cê é loiro O cara tá tudo nervoso Cabecinha O menino tá ali ó Nossa Tô bem errado Vou atrasar esse cara aqui Opa 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 Quero pegar alguém no pré-fire aqui Na pala Mas se acabar minha bala Eu vou sair Nossa Tô metendo pré-fire ali Sério isso Sério isso Eu não peguei ninguém Então eu vou embora Nossa Tem alguém dentro de sniper Nossa Quase minha Sério Aqui ó Ai Escrito do Tengu Filhos da puta Sério isso Você tem que jogar de sniper Na porra Tá red hot Beleza Nossa Quase que eu tomo um tiro do sniper Quase que eu tomo arranjado do fialdo Eu não tô entendendo mais nada Beleza Caralho Eu acho que tem nego trolando um pouquinho Ele não é pouco não Na verdade Tô trolando um horror Nossa O cara escapou Ele vai botar a carinha ali ó Aqui ó Vai tocar do lado Nossa Tirei relo Quanto nego Fiala Fala de pré-fire What the fuck De onde esse cara me varou ali Ah velho Sério isso Sério isso Esse cara tá uma lenda Esse cara tá uma lenda Desgraçada Os lendinha maldita Do demônio Toma Seu lixo Papião Minasorei aí Papião Ah velho Acertou 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 Ia ser melhor Né Você botou A na desgraça Do competitivo Você dividiu A porra Dos inscritos Ai meu Pau Tem um gato Aqui Miano Isso é o medo De eu me comunicar Com os gatos Vocês provavelmente Não vão escutar Ele na Gravação Mas ele tá Com o trombo Ali Cara Eu chamo ele De trouxa Nossa Esse cara Tá muito Lenda Você tá Chamando o gato Aqui Pra quem não sabe Você chama Nossa Você chama Gato assim Tá ligado Aí ele vem Beleza Esse gato Ele tá Trollando aqui Se ele pudesse Comparecer aqui Ele apareceria No vídeo Mas eu acho Que ele não Quer colaborar Com o vídeo Do pai Nossa Senhora poderia Trazer o gatinho Aqui Minha irmã Querida Do meu coração Minha irmã Ela ama gato Tá ligado Ela não gosta De gato Aí eu pedi Pra ela trazer O gato Aqui E ela Trouxe Aqui Estamos com ele Aqui Na gravação Que ele está Miano O que é que você Quer meu gatinho Trombs Ele quer Comida É Certeza Dá um alô Pra galera E deixa eu Lá que ele Aqui Que ele tá Full Trombs Peraí gatinho Já já Eita Tem um cara Aqui Sério Isso Foi culpa Do gato Morri Foi culpa Do gato Não Não tô Top sala Foi bem Tá ligado Tá ligado Que aqui Tá uma disputa Frenética Hoje Aqui Hoje A galera A mira Passou pela cabeça E não Deu Reden Juvies Beleza Só aceitei Beleza 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 O que eu preparo Aqui O que eu preparo Aqui Tá criminoso Tome Seu Porra Beleza Tá de 12 Ali Também Realmente De 12 Trim Sniper É você Que eu quero Ele Que nós Quer Ele Que nós Vai buscar Olha É treze Memo Porra É treze Memo É treze Caralho É treze É treze Memo É não 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 Vamos embora Essa bagaça Eu largar De imitar Galera Porque Eu sou a merda Imitando Vamos matar Aqui Tome Seu Sniper Corno Parece Que o Ski Do Tengo Tá tomando Uma costa O jogo Sempre vira É uma delícia Quando ele vira Pro meu lado Nossa Toma essa bala Aí Azedou Ah o cara Me viu Sério 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 Isso Tem que ter Memo De marmanja Ali Vai Se for Aí Toma essa bala Aí Tá pensando Que você esquiva Pra sempre Ele Pessoal Que esquiva Pra sempre Cara O que você Dê O que você O que você Dê O que você Dê O que você Dê O que você O que você Dê Tô Tô trolando Esses Caras Não é pouco Não É um game Ela trola Não Não vou falar Que alguém Me trola Todo mundo Já sabe Que alguém Me trola Ai Mas você Matou Assinado Pelo Game Por que você Fala Assinado Game Ela trola Eu vou mentir Eu não posso mentir Meus inscritos Fieis Não Ela trola Como eu trolo Como você trola Como nós Trolamos Eita Essa conjugação Do terceiro verbo Aí Do Pessoa De singular Pro Lau Legal Pra dar Puta Arrombado Lançado Tem que ter A porra De um satanás De um feito Ai meu O vestido Da porra Do tango Ali A bancada Se abaixou Pensando que eu não ia matar O outro pulou Pensando que eu não ia matar Beleza Full trompe São vocês Ai meu Pau com Ron Liman Meu famoso Pau com Sazon E uma pitada De hortelã Em cima Cê é louco Cê é louco Ah aquele dali Tá esperto Aquele dali Tá criminoso Beleza Catar de doze Só vou Uma distância Aqui Toma Seu arrombado Eu atirei Nossa Atirei No lado de trás E matei Nossa Esquilo do Tengu Mata Esquilo do Tengu Boa Esquilo do Tengu Faleceu Vamos invadir Aqui Nossa Eu me quei a faca Tão ligado Ó o catar de doze Ó ele vai pegar Nossa Ai meu Pau Aí eu falo Quico o cara de doze Não porque é roubar camp Na verdade eu não quico ninguém Mentira Agora eu tô quicando Quero saber não Eu tô dando nova Abriu votação Eu tô dando nova Eu louco Que maluco Parece que eu prevejo O pessoal Com raiva de mim Me quicando Não queria falar não Ai matão Matão Beleza Aqui eu estiro tudo Pros caras É a vida né A vida tendo essas coisas O cara botou Ásido Ai queria levar no mínimo Queria levar no mínimo Mas não deu né Não deu A vida tem dessas outras coisas aí né Alguém me botou Alguém me botou Alguém não Vocês falaram Vocês perguntaram Xereco Como é que alguém me trova Xereco Olha a satanagem Da missão que ela botou Perdei quinze vezes Eu sou bonzinho Eu perdi uma Beleza O cara Tô matando a faca Sério isso Ah 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 O cara matou Todo mundo Beleza O cara é uma lenda Esses custos do Neto Esses custos do Desses caras Só me fudendo Olha a Isa Game Olha essa Isa Game Como ela vai Olha essa Fodendo Isa Game Como vai Meu Deus Olha o cara Os que do Tá bom Aí você me pergunta Como é que eu matei a de trás É por isso que o gordo Ele é imune Sai a desgrava Desses gordo Ele é imune Vamos sair top sala Que delícia Que delícia Mas mesmo assim Estamos com O negócio ali Eu sou o do Acre É o Estonete do Acre Parei em do jogo Essa porra Enfim Esse foi mais um vídeo meu Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Largo o like Quem não gostou Largo o dislike Você que é meu inscrito Valeu Você que não é inscrito No canal ainda Se inscreve aí Tem vários vídeos aí De IPB e outros joguinhos Que eu posto raramente Se você me cobrar demais Eu posto o vídeo E todo mundo ficar feliz Nesta bagaça Então Salve para o Caralho É o nome desse cara Nem lendo Errado Vai ler certo Esse nome Vocês entenderam Família Family of Caos Vamos ver se eu estou Com medo No Niko E tem essa porra Que eu estou aqui Vai me foda-se Todo mundo Dessa porra Então valeu Fique com Deus E até Até a próxima Três Três E aí E E E E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.